Olá seja bem-vindo eu sou o Fernando Cistão aqui no canal Bot Cursos seja bem-vindo para mais um vídeo e vamos lá vou tentar gravar aqui se a chuva deixar né porque até que a gente choveu aqui tá um vento uma chuva muito louca aqui mas vou tentar gravar sim se der Deus não deu então hoje eu vou encher seu saco pedindo para você se inscrever compartilhar comentar para ajudar aí deixa o seu like para mostrar que você gostou desse vídeo para ajudar a gente também crescer cada vez mais e se você chegou aqui agora se inscreve no canal ver nossos outros vídeos tem muitos vídeos nossos das coisas que a gente aponta então é só entrar na playlist dos nossos vídeos antigos e você vai ver tudo então vamos lá continuar esse vídeo aqui já vou explicar para vocês o que a gente vai fazer eu não sei se você já viria mas tem um novo retrovisor novo não acho que já tem muito tempo que tá usando esse aí mas apareceu por agora acho que voltou a moda aí ele vai aqui na bengara ó o retrovisor fica aqui na bengara passando pra cá e é bem da hora eu achei bem legal e fica de um lado só quem quiser fazer os olhos acho que só de um lado só e fica sempre daquele lado de lá né o meu lado de olhar isso aqui então eu pensei achei legal bacana acho que vou tentar fazer ele nunca tinha feito ele eu já tinha feito o retrovisor ainda que a fez vou mostrar pra vocês agora ei chuvinha boa fugindo um pouco do assunto aqui você já viu o pet de siriguera gigante gigante assim né grandinha quer ver deixa eu pegar uma maior aqui pra vocês tem base olha o tamanho disso aqui isso que é siriguera quer ver tem mais aqui ó a grossura da polpa delas olha dá um suco bacana um suco e um creme muito bom pra quem não viu isso que é siriguera eu gosto de mais de vez assim do que mais madura do jeito é bom e quando voltando aqui o assunto eu só queria mostrar pra vocês lá pra vocês verem que é legal o pet de siriguera agora já peguei as aqui no bolso tá cheio foi beliscando e vamos lá continuar pra quem não viu isso aqui é o retrovisor que fiz a café ele é todo de cano e esse vídeo aqui é um vídeo que eu comprei em uma lojinha 3 reais não é um vídeo próprio para o espelho ver se tiver aí é bom usar porque esse aqui esses vídeos assim da minha desfocada dá uma tipo assim aproxima ou distancia demais então a coisa que aparece muito longe ou muito perto por isso que é bom comprar o retrovisor mesmo se você comprar um redondinho só faz a parte de cano esse aqui eu não vou usar nela só vou usar de de base porque depois eu vou fazer um pra ela eu vou fazer aqui vou fazer só o suporte que vai vir aqui e parafusar nisso aqui mas depois eu vou vim pegar e fazer um próprio pra ela porque esse que é o da carrafeia e é básico isso aqui é só a gente fazer um encaixe pra ficar aqui assim pra você fica aqui daquele lado ali ó que vai encaixar aqui e ficar assim ó a gente tem que fazer essa base aqui aqui e parafusar aqui aí depois eu vou fazer um um só um retrovisor um retrovisor para ela mais uma linha eu vou fazer mais escovar também para ficar bem retro bem antigo então vamos lá já preparar os moldes e já tem a ideia de como é que vai ser isso aqui aqui qual é a ideia que a gente vai ter aqui deixa eu colocar minha mesinha aqui de design e vamos lá fazer aqui é o olha aí na bengara de cima que é a bengara redonda aí minhas canetas tá bem foda tá desenhando nada aí a gente vai usar mais ou menos isso aqui ó só que eu não quero fazer assim tá vendo isso aqui mexe assim só vou fazer diferente vou fazer assim vou fazer um quadrado aqui ó em volta da bengala assim o parafuso aqui eu vou fazer uma pequena brecha aqui ó bem fraco vai ficar aberto junto com a bengala aqui e vou passar um parafuso aqui ó todinho e vai ficar na parte dentro da bengala e aqui na ponta eu vou afinando com o mesmo canto sem cortar que eu não quero emenda não que ela fica bem forte vou afinando vai afinando e vai vir na ponta aqui onde vai estar o retrovisor vocês estão entendendo aí como que é é quase isso aqui só que não vai ter essa junção aqui ó vai ser direto vai vir aqui direto juntar isso aqui direto aqui a gente vai regular aqui ó você vai regular aqui tá vendo aqui que você vai regular o retrovisor não vai ser aqui não ó certo? então vai ser basicamente isso aqui ó inteiro assim agora vamos tentar já borar o molde e poder cortar e passar por tipo aqui tá vendo? essa parte aqui do parafuso vai ficar aqui de dentro vai vir aqui vai afinando e fazer essa curva aqui ó e vai ter essa curva aqui e vai colocar o retrovisor bem aqui ó certinho vai ficar tipo assim só para o contrário né mas vocês entenderam acho que vai ficar legal aqui vou pegar a própria bengala para tirar o molde dela aqui ó eu preciso do redondeiro aqui certinho então vou colocar aqui e vamos tirar claro que aqui que eu vou cortar eu não vou cortar direto eu vou cortar bem mais pequeno que isso aqui e vir regulando se eu só omitei a cara aqui as vezes pode ficar menor e as vezes pode ficar maior aí acaba perdendo o cano que tem que ficar bem justo não dá aperto aqui ó basicamente isso aqui agora agora vamos fazer aqui um encaixamento aqui eu vou usar esse parafuso aqui que eu achei mais legal eu vou colocar de base aqui só para saber que tamanho eu tenho que colocar se não fica pouco aí vocês tem que ver o parafuso também ele pode ser muito grosso não tá vendo aqui ó se for muito grosso ele pode passar a grossura do parafuso do cano tem que ser a grossura mais ou menos do cano tá vendo aqui que dá um espaço de boa então dá para parafusar ele sem ter risco de rasgar o cano né só fazer bem justo que vai aqui agora só a gente pode deixar aqui como que vai ser vamos jogar um pouquinho sempre um pouquinho a mais para dar uma margem de erro vou colocar aqui que eu já tiro a base já faço os quadros tá vendo aí tá ganhando forma agora aqui a gente vai tentar medir aqui o tamanho que a gente quer do braço aqui do cara que depois dá para recortar mas vamos tentar mais ou menos ter uma base aqui para a gente ter uma base do tamanho certinho eu peguei esse pedaço aqui ó ele é bem grosso e bem duro agora a gente vai tirar a base aqui ó vamos enrolar aqui deixa eu segurar aqui que ele tá descendo vou agir em enrolar assim ferro duro tirei outro parafuso meu lá agora eu vou testar aqui ó a gente vamos imaginar aqui o tamanho que a gente quer claro que vai ser do outro para cima vai ser assim quase isso e a gente coloca aqui ó e vê a distância que quer eu acho que desse tamanho aqui dá bacana agora só vou medir o tamanho daqui para cá para a gente ter uma ideia como é que vai fazer ali no molde é só enretar aqui e vamos medir 11 a gente mede aqui ó tá vendo daqui aqui é mal vou jogar mais um pouquinho vou jogar 12 não vou jogar 12 e meio para ter uma base mais ou menos agora vou tirar só a medida aqui o que eu quero estranho bem retinho eu estou fazendo bem detalhado bem explicado assim eu já quero ver que vocês gostem de vídeo assim porque em alguns vídeos eu coloco muita música tem umas pessoas meio que reclamam e acham ruim então eu vou diferenciar um pouquinho os vídeos assim e vocês me falam qual ficou melhor qual vocês gostou mais e tal beleza então vamos lá por isso que eu estou pegando bem detalhado agora para vocês terem noção de tudo vamos jogar uma grossura de grossura dos números aqui para não ficar tão fraco tá vendo que eu coloquei o zoom em cima da linha dá para tirar uma base aqui agora de qual eu faço o mesmo coloco o zoom em cima da linha e tiro uma base então é basicamente isso aqui agora vamos cortar vocês teremos um pouco de noção de como vai ser aqui aparentemente está uma coisinha feia sem graça mas vocês vão ver que vai ficar bem melhor não vou dar acabamento aqui porque aqui a gente não vai usar vou fazer isso aqui que vai ser o básico a gente passa para o cano depois que quando tiver o cano que tiver tudo arrumadinho que a gente dá acabamento não precisa dar acabamento e fazer as quininhas aqui e nada você só faz o brudo aqui e depois só no cano a gente dá acabamento e vai ser o que vai encaixar aqui e vai ficar assim ó o chastinho vai entrar ali e vai ficar com o retrovisor tipo o retrovisor aqui vai ficar assim lá com o retrovisor aqui na ponta beleza agora outra coisa que a gente tem tem que ter bastante atenção tipo aqui aqui é a curvatura que a gente vai fazer imagina que o retrovisor está aqui tá vendo essa curvatura pode ficar muito para baixo então a gente tem que dar um jeito de nivelar a área para cá assim ó jogada para cima e vai soltando o que a gente vai usar porque a gente pode regular assim e talvez assim mas já fazer mais ou menos um nível aqui ó porque aqui ó a moto é mais inclinada né se você fizer reto então isso aqui vai ficar mais inclinado o carro inclinado fica a balança aqui ó então vai ficar o retrovisor com a cara muito para baixo então você dá já inclinado aqui já para ficar quase no ângulo já para soltar bastante então na hora que a gente torta isso aqui ó esse cano a gente já tem que dar inclinado ele para lá tipo assim ó um pouquinho de inclinação certo então vamos passar para o cano agora eu já tenho essa chave ficando aqui que eu já esquentei alguma vez mas todo jeito a gente tem que ter esse cantero de novo então vamos tirar o molde colocar a gente tem que fazer os dois lados também quando está muito suave vou colocar de carro porque isso aqui passar o outro lado está de boa então vou colocar bem inclinado assim só para pegar os pedaços dele tudo e que é simples vou pegar a maquita e meter bronca aqui e cortar o molde certinho vamos então aí vocês pensam porque eu não fiz essa parte redonda aqui para cabelar porque eu não posso fazer aqui agora porque quando eu esquentar se eu fizer tudinho e eu esquentar ela vai deformar então eu tenho que deixar para fazer na hora que vai encaixar e já tiver pronto o molde porque se eu fizer cortar redondinho certinho e quando eu esquentar ela pode entortar o círculo pode perder o círculo então isso é um detalhe você tem que tomar cuidado deixa eu fazer depois vamos lá eu não deixei esquentar muito porque eu não preciso que esquente muito então o que eu vou fazer aqui você vai colocar aqui no canto no limite quase máximo tem que trabalhar um pouco mais rápido aqui para evitar que esfrie o cano tem que colocar o mais reto possível vou colocar essa bateria aqui para travar para ficar bem fixo então está travado vou colocar até um nível aqui para travar bem aí está bem travado agora pegar o alicate fica bem de olho nessa parte agora agora eu vou torcer para cima torceu lembra do nível que eu falei? que vai ficar um pouco inclinado? então eu vou torcer mais um pouco torci mais um pouco agora eu vou pegar ó o pano aqui vou segurar a sombra e volta vou torcer aqui para cima que é o nível que a gente quer e daqui para cima vou dar só uma inclinada aqui eu vou segurando agora aqui eu vou segurando agora aí vocês vão com o canto de olho para ver para ver se está retinho se está do jeito que vocês querem vai mexendo porque vai esfriando uns pouquinho para você ir regulando para você ir travando certinho eu vou deixar essa ponta reta aqui que é onde eu vou parafusar o retrovisor então eu quero que essa ponta fique reta não pode deixar ela em cima opa estou querendo soltar aí vamos torcer mais um pouco para cima vamos retornar essa ponta aqui aí eu quero que fique assim mais reto mais para cima vocês vão regulando depois eu explico porque eu torci aqui vamos regulando aqui ver se está curvado certinho olhem bastante vamos mexendo assim que aos poucos ele vai por isso que eu acho da hora o canto quando dá para você fazer várias coisas diferentes desse modelo aqui eu nunca tinha feito para vocês aí então vocês vão achar legal aí vamos mexendo vamos bem no jeito que vocês querem o ângulo certinho do jeito que vocês acham que está certo do jeito que vocês acham que não está ó já está quase ficando no rumo ali debaixo para estar de boa curvatura aqui para estar de boa também deixa eu dar a somazinha retada aqui vocês viu que está certo? que a gente já esquece e joga a água joga a água e quando você joga a água ele vai tentar dar uma puxadinha ele sempre dá uma puxadinha não esfriou totalmente mas só vou ter uma base aqui de como é que ficou dá para corrigir um pouquinho porque está um pouco quente vou corrigir mais um pouquinho aqui agora vocês querem corrigir se a gente quer que esfria certinho vocês pegam e enfiem na água eu estou indo na água vocês pegam e enfiem tudo na água agora a água está geladinha então vai ser rapidão e está pronto o suporte quase pronto mas ó para quem acha que é que fica fraco acabou isso aqui quebra mais não pode chegar a cair porque tinha um supão altura dessa é um trem muito resistente então você não tem perigo de quebrar pronto essa parte lisa eu deixei para cima para ficar aqui vocês vão ver aqui ó ah porque você torceu daquele jeito precisa para deixar mais forte não isso aqui é só estética porque eu torci daqui de jeito para parecer tipo um ferro torcido quando eu pintar ele de preto ou qualquer outra cor vai parecer tipo um ferro torcido vai ficar um design diferente está vendo que jeito dá para fazer um ferro deixei de fácil fácil não faz nunca vocês viram como é que foi no cano lá né foi até bem fácil mas pira nessas curvas aqui ó que coisa legal isso aqui você não faz fácil em qualquer lugar não mas olha que legal a gente pega e coloca o retroso aqui ó vai ficar um detalhe está vendo um trem bem roxo parecendo um ferro torcido aqui é claro que a gente vai lixar mais um pouquinho se você quiser fazer mais fino precisar um ferro mais fino dá para fazer também aqui é só passar uma lixa aqui vou passar no esmerilho e fica de boa agora o que a gente quer vou passar aqui agora esse círculo aqui onde vai a medida da balança e depois eu vou tirar de fazer da acabamento certo que agora eu vou começar a cortar aqui no retiro vou ir cortando e abrindo vou passar isso aqui também e ir deixando eu sempre faço um pouquinho menor do que a lista certo porque é a minha margem de erro eu vou fazendo e colocando lá aqui ó vai entrar bem justo vou mostrar aqui para vocês ó começa a entrar já bem justo eu não vou lixar mais deixar assim depois eu vou ter que fazer a a cava aqui quando eu for apertar o parafuso vai segurar aqui na na bengala mas aqui já está beleza agora vamos partir para aqui lado vamos lixar aqui fazer acapamento isso aqui tudinho certo? vamos lá fazer e pronto terminei tudinho de lixar aqui eu não vou lixar muito eu não quero que esteja essa skin aqui ó que o mais legal ficou elas e aqui igual eu falei para vocês se quiser fazer mais fino se quiser ter um grosso assim vocês só deixar mais fino o começo dela depois de entortar aqui agora a gente vai eu vou dividir aqui ó fazer um corte aqui que aqui vai um parafuso aqui ó de baixo então eu vou cortar aqui e a gente já vai planejar já para parafusar aqui o retrovisor bem aqui ó aqui em vez de eu só parafusar aqui direto que talvez eu não vou acertar o ângulo certo então o que que eu vou fazer assim já dá para regular segura aqui na balança certo? então o que que a gente falta? só isso aqui ó esse movimento aqui que aqui já tem aqui aqui a gente movimenta assim e esse aqui para acertar o ângulo o que que eu vou fazer agora? eu vou cortar um pedacinho aqui vai vir um pedaço ele vai vir assim deixa eu desenhar para vocês ter noção e vai vir aqui com os dois parafusos e vai vir e vai afinar estão vendo aí? vai afinar aí eu vou fazer uma cava aqui assim que vai encaixar aqui dentro ó e vou parafusar a gente vai regula aqui ó certo? eu acho que vai ficar bom porque o cano é bem igual eu já explico sem o cano é bem emborrachado você mete um parafuso que aperta ele junta gruda que acabou e pronto terminei tudo juntinho tudo que precisa fiz a divisão aqui ó eu vou colocar esse parafuso em vez do outro porque esse aqui esse aqui essas erodeira aqui ó é maior então ele vai emborrachar mais no cano ele vai entrar e não vai sair de jeito nenhum tanto que ele entrou aqui ó ele entrou umas duas duas ou três voltas ele já ó custa sair não sai de jeito nenhum quanto mais a gente torcer menos ele vai sair então quanto maior essas dobrinhas dele aqui ó fica mais forte e fica no cano então achei melhor colocar ele porque na hora de apertar eu posso apertar bem aqui em cima eu terminei de fazer a pecinha aqui ó que vai ser regulada ó acima pra baixo ó vou fazer isso aqui ó aqui que já tá meio apertado é só soltar aqui eu regular e aperto porque eu coloquei esses parafusos igual aqui ó porque aqui eles é bem melhor de segurar no cano agora aqui eu vou dar uma lavada e vamos ver como é que fica né vamos colocar tudinho e dar uma lavada colocar tudo e ver como é que fica e pronto e cai chuva mas vamos lá já terminou aqui e aproveitei e pintei pintei da única tinta que eu tinha aqui da cor que eu tinha que é o dourado e ficou assim ó no finalzinho eu mostro mais agora aqui ó vocês querem regular vocês sentam nela lá sentou nela olha já tá quase no rumo é só um pouquinho pra trás a gente regula aqui ó vocês estão vindo lá ó vou colocar no romeori aqui ó tá vendo né minha cintura aqui ó eu sempre jogo um pouquinho mais pra trás jogo um pouquinho mais pra trás agora um pouquinho pra cima e tá pronto eu vou saber o carro que tá vindo aqui que é a traseira ó acho que a câmera tá filmando não sei aqui é a traseira traseira aqui ó então que carro vinha atrás de mim que eu vou ver agora é só apertar aqui e ali e pronto e ó posso dirigir com ela de boa vou virar aqui não vai pegar aí ó tá de boa e tá aí né se retrovisor depois eu vou fazer só essa parte de cima que esse aqui é da cara fez que eu expliquei mas eu faço um vídeo fazendo outro pra vocês verem mas fala aí o que vocês achou comenta pra mim curte aí se vocês gostaram compartilha quem ainda não é inscrito se inscreve e muito obrigado e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fica aí com o finalzinho que eu vou mostrar ele melhorzinho pra vocês com a musiquinha beleza? e aí 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 e aí